Vamos entrar num caso que chocou o final de semana. Coloca as imagens aqui, por gentileza, produção. É um assassinato brutal que deixou a comunidade chocada lá no Dom Pedro I, na zona oeste de Aracaju. Enche a tela do pessoal de casa, por gentileza, desse caso aí. Isso durante o final de semana. A Ana Paula de Jesus dos Santos, de 26 anos, ela foi morta, pessoal, dentro de casa. Essa que você tá vendo aí na sua telinha. Ela foi morta na frente do marido e do filho, de apenas 8 anos de idade. Em seguida, os bandidos, até então, dois homens invadiram o imóvel. Eles agrediram o marido da jovem e a mataram ainda na cama, com golpes de marreta. A criança não foi ferida, mas viu toda a ação criminosa. É a testemunha desta brutalidade. Apesar dos relatos de que o casal tenha sido vítima de assalto, a polícia não descarta também nenhuma linha de investigação. Os criminosos levaram R$ 2 mil do imóvel e um celular das vítimas. Câmeras de monitoramento de casas vizinhas também devem ajudar na elucidação deste crime aí, que é investigado pelo DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Você tá vendo aí a imagem da vítima. O corpo dela foi velado aqui em Aracaju e enterrado no interior do estado, lá no município de Itabaiana. Logo após a ação criminosa, a nossa equipe de reportagem esteve lá no local do crime. O Leonardo Barreto, ele acompanhou tudo sobre este caso. Ele conversou com o sargento da polícia militar, o José Cláudio Góes, que contou o que foi apurado logo depois do crime. Veja. Dois meliantes invadiram aqui, pularam o muro, invadiram, entraram na dependência do primeiro piso e se utilizando de um bloco, acabou deferindo um golpe na nuca do cidadão Vito, que isso aí ele ficou desacordado, depois subtraíram R$ 2 mil, e com isso eles se utilizaram de uma marreta e deu uma marretada na esposa dele, que se encontrava dormindo na região da cabeça, que ela chegou a óbito. Ninguém ouviu nada por aqui. Alguém chegou a ouvir alguma coisa, ver alguma movimentação? As informações que nós obtivemos no momento é que ninguém viu. Segundo alguns relatos, é que aqui na casa moram cinco pessoas na parte de baixo, mas ninguém presenciou nada. Tem algumas filmagens aqui na rua, mas eu não sei se colheram, posso aqui colheram algumas filmagens, mas até então ninguém viu, observou nada. Isso dificulta o trabalho, o fato de ninguém ter visto nada? Com certeza dificulta muito o trabalho, mas eu acredito que a polícia aqui vai investigar e vai conseguir desvendar esse caso. Como você acabou de assistir aqui no Balanço Geral Manhã, a polícia militar explicou que ninguém ouviu nada. E aí você está vendo a cena, o local do crime bárbaro aqui em Aracaju, neste final de semana, foi durante a madrugada esta invasão. Daqui a pouco vou trazer mais detalhes sobre este caso, mas eu quero que você acompanhe o relato do primo do marido da vítima, sobre o que aconteceu. Põe no ar. Ricardo, aqui na casa estavam cinco pessoas e ninguém ouviu nada? É, porque, veja bem, o vizinho que fica do lado de cá, né, que é o pai, são pessoas já também idosas, né, e pelo horário também, né, pelo horário, segundo eles, não viram nada. Um caso como esse deixa a família, acredito, chocada, né? Toda, toda, a família toda está chocada, toda a família. É, a tua gente mesmo, eu mesmo estou, a gente está, assim, na família toda. É uma coisa que está lá em cima, se você ver, deixou estar lá um presentezinho que ela ia entregar amanhã, no dia das mães, uma lembrança para a mãe, né? Hoje, morre hoje, é o dia da mãe, quer dizer, está enterrada. É difícil, né, a família toda, meu primo, ninguém nunca viu uma briga desse casal, uma pessoa que eles viviam muito bem. É um mistério grande essa morte. Tá aí, é mais um relato desta violência desenfreada que, infelizmente, assusta a comunidade sergipana. Volta aqui para mim, Marcelo, na câmera 2, por gentileza. Segundo vizinhos, a Ana Paula era católica, praticante, uma jovem de 26 anos, cheia de sonhos, que fazia o seu planejamento junto com a família. A vida dela foi interrompida pelo golpe de marreta, como eu já expliquei aqui, e você está vendo junto comigo o caso que estamos abordando, dando destaque aqui na edição desta segunda-feira do Balanço Geral Manhã. Inclusive, falo aqui a todos vocês, denunciem, se vocês tiverem alguma informação a respeito de quem são os homens que invadiram este imóvel, ligue para a polícia para poder ajudar, para poder facilitar e entender, esclarecer e prender esses dois homens que assassinaram esta mulher e agrediram o marido dela. Você vai acompanhar agora o relato de uma vizinha, que ela estava ali no cotidiano, e de repente viu tudo isso acontecendo, acordou no sábado pela manhã e já viu a informação, já soube da informação de que a jovem Ana Paula, ela foi morta de forma brutal. Põe no ar. Qual foi a última vez que a senhora encontrou ela? A última vez foi na igreja, aqui no conjunto mesmo, na Capela Cristo Rei. Ana Paula era uma pessoa muito alegre. A última vez que a vi, foi na equipe do Dízimo, recolhendo os cestos, né? E é trágico. A pessoa, mãe de família, trabalhadeira, tinha conseguido um novo emprego, estava muito feliz. Conversei recentemente também com a sogra dela, né? E, infelizmente, a sociedade está assim. Como é que você ficou ao saber da morte dela aqui? Quando eu estava chegando aqui no conjunto, eu me deparei com várias pessoas, né? Olhando para cá e eu, imediatamente, quando eu cheguei na casa, eu perguntei o que tinha acontecido. E eu não acreditei. Sentei, eu disse, não, não é possível. Uma pessoa dessa, nova, mãe, ia acontecer isso. Então, fica aí os meus sentimentos, a família, né? Que Deus conforta os corações de cada um. Pois é, minha gente. Eu continuo falando sobre este caso. A família está inconsolável. O corpo da jovem foi enterrado durante esse final de semana no interior, lá em Itabaiana. Você vai acompanhar agora o que disse a cunhada da Ana Paula durante o velório aqui na capital. Põe no ar. Ela, para mim, era uma pessoa muito boa. Menina inteligente, esforçada. Tinha tudo. E uma vida inteira pela frente. E aconteceu uma tragédia dessa, né? Ninguém espera. Eu espero que as autoridades tomem providência, né? Para poder, de fato, chegar a quem fez isso com ela. Porque a gente familiar fica com a dor. E eu nem sei o que falar mais. Dentre de uma situação dessa, qual o sentimento? Um sentimento de injustiça, né? Porque nem dentro da nossa própria casa hoje a gente tem segurança. Infelizmente. Porque, às vezes, a gente diz, não, aconteceu algo porque estava na rua. Mas ela estava dentro da casa dela, dormindo no quarto dela. Então, assim, é algo que a gente não se conforma. Pois é. E o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa continua acompanhando o caso. E como eu já reforcei aqui, se você tiver alguma informação da dupla criminosa que invadiu este imóvel, aqui no Dom Pedro I, na capital sergipana, e executou, matou esta mulher de forma cruel e covarde, liga para a polícia, 181 é o Disque Denúncia, tem também o CIOSP, o 90, qualquer canal de comunicação de denúncia da polícia, da Secretaria de Segurança Pública, é válido para você denunciar. Inclusive, imagens de circuito ali da região estão sendo monitoradas, analisadas, para ajudar a polícia na elucidação deste crime, para localizar os criminosos. Eu ainda hoje, aqui no Balanço Geral Manhã, vou voltar a falar sobre este caso que ocorreu durante o final de semana, de violência contra a mulher. Tira essa música, por favor, porque eu quero voltar a falar sobre o caso da jovem Ana Paula Jesus dos Santos, que foi brutalmente assassinada na frente do filho, uma criança de 8 anos e também do marido. A vítima tinha 26 anos, quando teve a vida interrompida pela violência. Ana Paula foi morta com golpes de marreta na madrugada do último sábado, aqui na capital sergipana. De acordo com informações passadas pela polícia, no local do crime, minha gente, dois homens teriam invadido a residência do casal. Ana Paula estava com o marido e o filho dentro do imóvel, e o companheiro dela relatou à polícia que a mulher teria sido morta durante um assalto. Ainda em depoimento, o homem informou que dois criminosos pularam o muro da casa, anunciaram o assalto e agrediram as vítimas. Ferido, o marido de Ana Paula teria jogado um tijolo contra os assaltantes que revidaram e fugiram logo em seguida. Os assassinos levaram uma quantia em dinheiro que estava guardada na casa, cerca de 2 mil reais. A criança, filha do casal, é a testemunha desta brutalidade. Nós conversamos com a família da Ana Paula, o irmão da vítima, não sabia nem o que dizer. Tamanha a violência, tamanha a forma cruel que tudo isso aconteceu. Veja na tela do BG Manhã. 5 de 2 elementos entraram dentro da residência e foi em busca de pertença. Rendeu o esposo dela e daí acertou um golpe com uma marreta que tinha, que o esposo dela hoje até ia reformar uma casa que eles iam se mudar, iam morar lá na Talaia Nova. E ele pegou e deferiu um golpe com a marreta na região da cabeça, da nuca, próxima à nuca. E ela acabou ver o óbito. A gente não tem muito detalhe porque a família está abalada. Em relação, foi uma tragédia, porque toda a família não esperava. E eu recebi essa notícia às 2 horas da manhã, provavelmente. E agora esperar que a gente tenha justiça, né? Porque um crime desse não pode deixar. Acabou com duas famílias, ela tem um filho de 8 anos, que precisa querendo ou não. E foi o presente que a gente ganhou dela de Dia das Mães, né? Que o menino dela até estava esperando isso. Mas é isso. Agora eu ia aguardar a justiça. Obrigado. Complicado, né, minha gente? Seria um final de semana de comemoração, mas não para essa família. Agora a reportagem completa do Leonardo Barreto e do Miro Ribeiro. Eles tiveram acesso ao local do crime, no quarto do casal. E também vão... Eles vão nos contar o passo a passo dos bandidos, de acordo com o relato passado pela polícia. Veja na tela do BG Manhã. Uma vida interrompida pela violência aos 26 anos de idade. Ana Paula Jesus dos Santos morreu depois de ser agredida dentro da própria casa. De acordo com parentes da vítima, dois homens entraram na residência para realizar um assalto. Ana Paula estava com o marido. Ele também foi agredido e sofreu ferimentos leves. Quem mora nesta rua, na zona oeste de Aracaju, ainda busca explicações para o que aconteceu na madrugada deste sábado. Moradores dizem que não ouviram nada. Mas uma tragédia aconteceu dentro desta casa. De acordo com os moradores dela, dois bandidos teriam entrado por aqui. Eles se utilizaram deste muro, pularam para dentro da residência. Aqui nesta casa da frente moram cinco pessoas. Ninguém ouviu nada. O vizinho que fica do lado de cá, né, que é o pai, são pessoas já também idosas, né. E pelo horário também, né. Pelo horário, segundo eles, não viram nada. Segundo alguns relatos, é que aqui na casa moram cinco pessoas na parte de baixo. Mas ninguém presenciou nada, né. Tem algumas filmagens aqui na rua, mas eu não sei dizer se colheram, posso ser que colheram algumas filmagens. Mas até então, ninguém viu, observou nada. Depois de terem escalado o muro, os dois criminosos teriam caído aqui, neste jardim. Daqui eles seguiram por cerca de 20 metros, por este corredor lateral à casa principal, até os fundos, onde o casal residia. Aqui, neste puxadinho, morava a Ana Paula, o marido e um filho de oito anos. Os bandidos chegaram aqui. Este portão estava fechado. Foi a porta para uma tragédia que aconteceu no andar superior. Aqui neste cômodo, pequeno vão, dormia o casal, nesta cama e o filho. Segundo a família, a criança foi levada pelo pai, assim que percebeu a ação dos criminosos. Mas a Ana Paula foi assassinada com golpes de marreta, deitada ainda no colchão. Na parede, a gente consegue observar marcas de sangue ainda. A polícia não descarta, por enquanto, nenhuma linha de investigação. A suspeita é que tenha sido roubo. Mas outras possibilidades ainda são cogitadas. Na rua, existem câmeras de segurança, que devem ajudar a esclarecer o que aconteceu aqui dentro. Quando eu estava chegando aqui no conjunto, eu me deparei com várias pessoas, né, olhando para cá e eu, imediatamente, quando cheguei na casa, eu perguntei o que tinha acontecido. E eu não acreditei. Sentei, eu disse, não, não é possível, uma pessoa dessa, nova, mãe, ia acontecer isso. No quarto, ficou para trás o presente que Ana Paula daria à mãe, mas não teve tempo. O corpo da jovem foi velado no centro de Aracaju. O filho da vítima chegou ao local nos braços do pai. Pessoas mais próximas da jovem, inconsoláveis, chegaram a desmaiar. Ela, para mim, era uma pessoa muito boa, menina inteligente, esforçada, tinha tudo, uma vida inteira pela frente. E aconteceu uma tragédia dessa, né, ninguém espera. Eu espero que as autoridades tomem providência. A família está abalada, em relação, foi uma tragédia, porque toda a família não esperava. E eu recebi essa notícia às duas horas da manhã, provavelmente, e agora esperar que a gente tenha justiça, né. Porque um crime desse não pode deixar, acabou com duas famílias, ela tem um filho de oito anos. Mesmo com os relatos de que o casal foi vítima de assalto, a polícia não descarta nenhuma linha de investigação. De acordo com as primeiras informações coletadas, os suspeitos já teriam chegado à casa questionando onde estaria o dinheiro. A polícia quer saber se eles tinham alguma informação específica ou escolheram aquela casa aleatoriamente. Moradores da residência principal são parentes do marido da vítima e também serão ouvidos. Imagens de câmeras de segurança das casas próximas ao local do crime também devem ajudar na elucidação do caso. Olha, tem muita coisa aí a ser esclarecida, principalmente essa informação que o Leonardo Barreto trouxe dos bandidos, né. Se eles sabiam ou se eles não sabiam da movimentação dentro da casa. Porque foram diretamente ao local onde existia o dinheiro guardado, os dois mil reais. Além do celular que foi levado aí da casa. Você está vendo as imagens aí resgatadas logo após o crime deste local da casa, onde todo mundo estava planejando. Todo mundo estava fazendo a sua reunião familiar, planejando tudo para o almoço do dia das mães. Quanto no sábado a jovem Ana Paula, ela foi assassinada de forma cruel e covarde enquanto dormia junto com o marido e o filho. Filho esse que está passando por um processo agora junto com os avós, junto com o pai, de assistência familiar por causa da violência. Porque a criança acabou testemunhando tudo. É uma criança de oito anos, como eu já falei aqui. Criminalidade, infelizmente, que atinge as famílias sergipanas. Tem muitos questionamentos aí. Ao longo da reportagem, a gente vai assistindo e vai se perguntando por que disso e por que daquilo. Mas só a polícia é que tem o gabarito, que tem a clareza para poder investigar e trazer os relatos. Inclusive, deve-se pronunciar a Secretaria de Segurança Pública sobre este caso ao longo da semana ou hoje também. Claro que também depende da comunidade que pode ajudar a elucidar esse crime. Ligando para o Disque Denúncia, que é o 181, que é a principal ferramenta de denunciar crimes assim. Porque a informação até então é de que a dupla criminosa permanece foragida, não identificada. Mas, claro, depende aí do trabalho da Secretaria de Segurança Pública, com o apoio da comunidade sergipana. E também do marido e do filho, que são testemunhas da morte da Ana Paula. O marido que tentou se proteger, tentou revidar a ação criminosa com um tijolo. E de acordo com a informação repassada até o momento, os bandidos revidaram com o mesmo objeto, tijolo, no marido que foi agredido. Então, está aí até então os relatos colhidos pela nossa equipe de reportagem. Com base também no que disse a Polícia Militar, que foi a primeira a chegar ao local do crime e fazer o primeiro levantamento, isolamento da área. As vítimas estavam dormindo, o dinheiro foi subtraído e até agora não há informação de onde ou quem são os dois homens que teriam pulado o muro, invadiram o imóvel e se eles tinham acesso às informações da casa ou se não tinham acesso.